Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tubarão da Bolsa E hoje, aporte número 1 na carteira da Laurinha Pra quem me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no YouTube, sabe que eu tenho uma bebezinha de 2 anos Eu vou deixar até uma foto dela aqui e eu vou fazer uma carteira pública, né? Eu já comprei algumas ações, eu estarei mostrando pra vocês as ações e o porquê eu comprei essas ações E eu estarei investindo também em fundos de investimento imobiliário, tesouro direto Irei fazer uma carteira bem diversificada, sempre pensando no futuro dela E para isso, né? Aqui na nossa mentoria, eu sempre utilizo uma estratégia pra gente ver aonde a gente irá chegar Então eu coloquei aqui a quantidade de anos que a Laura tem, 2 anos E eu vou investir nessa carteira por 20 anos, deixa eu colocar aqui 20 anos E eu vou colocar R$1.000, né? Que eu tô colocando R$500 a cada 15 dias Então R$1.000, R$1.000 por mês e uma taxa de rentabilidade de 1% ao mês, que é uma taxa muito plausível E olha que legal, né? Já vai me dar o retorno do quanto ela vai ter daqui 20 anos, né? Nessa carteira, então você vê que vai ter R$743.000 eu investindo todos os meses Muitas vezes você vai falar assim, alô, mas esses R$743.000 não vão comprar o que os R$743.000 compram hoje Mas o que eu vou fazer? Eu vou sempre inflacionando, né? Os meus aportes Igual esse mês eu vou colocar R$1.000, mês que vem eu coloco R$1.000 e um pouquinho Ah, eu fiz uma renda extra, vou colocar também Então eu sempre vai ser de R$1.000 pra cima, nunca vai ser de R$1.000 pra baixo Então com certeza eu vou alcançar esse objetivo aqui E olha que legal também, e se eu continuar investindo em 23 anos Vai alcançar o primeiro milhão em 2046, olha que legal E olha que bacana também, né? Outra informação, ó O total que eu vou ter investido vai ser R$398.000 E o resto é tudo juros compostos, olha Quase o dobro de juros compostos Ah, e se daqui 20 anos a Laura quiser parar de trabalhar Se aposentar com 22 anos, né? Que eu vou fazer de 20 anos Ela vai ter um salário de R$4.000, né? Um salário de R$4.000 é bom pra você? Deixa aqui nos comentários aqui Já complementa uma boa renda, né? E tá na frente de milhares de brasileiros Por isso que eu falo pra vocês, sempre investir Outra coisa que eu gosto de olhar na mentoria É o poder dos juros compostos Olha aqui, ó Nos primeiros anos os juros compostos é muito pouco Mas olha depois aqui os juros compostos E tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês Eu tô contando que eu vou reinvestir os dividendos e aportar Então eu vou aportar, recebi lá R$2, R$3 Vai juntar o aporte e vou colocar mais Depois eu vou receber R$500 Vai ser o aporte mais R$500 E eu sempre falo na mentoria Que a gente tem alguns patamares que a gente tem que cumprir, né? Eu tenho que mirar sim os R$700.000 lá na frente Mas o que eu tenho que fazer primeiro Pra alcançar os R$700.000 É fazer esse primeiro aqui, ó Eu tenho que investir, ó R$13.000 em 2024 Então esses três primeiros marcos Eles são muito importantes na construção de patrimônio Porque se você conseguir bater esses três primeiros aqui, ó Esses três primeiros anos Com certeza você vai conseguir complementar o resto dos anos Porque o hábito vai te fazer investir Vai te fazer ser uma pessoa melhor Vai te fazer pensar no seu futuro, né? Porque eu não tô investindo pra agora Eu tô investindo pensando no futuro Então por isso que é muito legal você fazer um planejamento financeiro E vamos dar uma olhada aqui nas ações que eu comprei pra Laurinha Vamos lá A primeira ação que eu comprei pra Laurinha É o Banco do Bradesco, né? Então você pode estar vendo que eu comprei 10 unidades Paguei R$13.36 Deu R$133 Acabei investindo aí O Banco do Bradesco tá muito descontado Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial A tendência agora é que esse banco ele fique se lateralizando O que eu vou fazer? Eu vou sempre aportar nele Sempre comprando um pouquinho Igual eu comprei 10 ações Daqui 15 dias Eu posso comprar mais um pouco dele Eu tenho certeza que pro crescimento da carteira da Laura Vai ser muito importante nos próximos anos Então eu gosto bastante de Bradesco Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda Outra ação que eu tô comprando pensando no futuro É a Alupar também, né? Eu comprei a Alup4 Comprei 12 unidades E ela tá sendo negociada a R$9,20 aqui Pra receber dividendos E o legal da Alupar Que muitos analistas falam que ela é uma futura taesa E o que tá acontecendo, né? Ela tá em fase de desinvestimento Ou seja, vai sobrar mais dinheiro pra pagar dividendos E pensando em futuro É uma ótima empresa Eu gosto bastante Tem alguns vídeos meus fazendo uma análise melhor da empresa A terceira empresa é a Itaúsa Muitos de vocês não gostam da Itauzinha Mas eu acho a Itaúsa uma boa empresa Ela costuma pagar dividendos ali Hoje tá na faixa de uns 5, 6% Mas ela paga bonificação também Então, ou seja Recentemente ela pagou uma bonificação de 10% em ações Então quem tinha aí 10 ações ganhou uma A cada 10 ganhava uma Então eu comprei 16 ações aqui da Itaúsa Paguei R$7,94 E também comprei um fundo de investimento imobiliário Porque pra mim é muito interessante Eu comprar também um fundo de investimento imobiliário Pra cair renda todo mês Porque eu quero fazer uma carteira geradora de renda todos os meses As ações pagam ali a cada 3 meses A cada 6 meses Algumas pagam mensalmente Mas eu quero fazer uma carteira que ela receba renda recorrente sempre Então por isso que eu comprei um pouquinho de MXRF11 Tá pagando em torno de 1% E lembrando também Se você quiser ver a carteira completa Atualizada O link tá aqui embaixo na descrição Eu vou deixar a carteira da Laurinha Então se você salvar essa carteira Vou estar sempre atualizando ela Então você pode estar sempre entrando lá E sabendo quais tipos de ações eu tô comprando pra Laura E basicamente minha compra foi essa daqui De R$474 E eu acabei comprando esses ativos aqui Então pra você querer estar sempre atualizando Não esqueça de entrar na carteira da Laurinha Eu deixei o link aqui embaixo Sobrou um pouquinho de dinheiro Sobrou R$26 aqui Eu vou deixar ela em caixa Quando eu fizer o próximo aporte Eu compro um pouquinho mais Eu compro R$500 e um pouquinho a mais Então já já vai ter o segundo aporte E me diz aí também Qual ação está faltando aqui na carteira da Laurinha Deixa aqui nos comentários Galera E não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Tamo junto hein E aí E aí E aí